Ai, ai que pé da putaria Não falo com ela, não se empolga Cuidado com a cabeça do meu pau que o bagulho é carne e pele, tá ligado? Esse é o DJ NG, o número 1 da cachorrada Elas estão espalhadas no baile Essa porra vai virar moda Mulher alicate, mulher alicate Prende a piroca caixota Mulher alicate, mulher alicate Prende a piroca caixota Fuxi do animal Fode de manhã, de noite e de tarde Se você é mulher alicate Tem que dar ponta pro combate Pode explodir até o boneco Me faz delirar, eu passo mal Só me faz um fogozinho Não corta a cabeça do meu pau Aqui é piranhagem Uma com uma atrás da outra Não corta a cabeça do meu pau que o bagulho é carne e pele, tá ligado? Não corta a cabeça do meu pau que o bagulho é carne e pele, tá ligado? Elas estão espalhadas no baile Essa porra vai virar moda Mulher alicate, mulher alicate Frente a piroca caixota Mulher alicate, mulher alicate Frente a piroca caixota Fuxi do animal Fode de manhã, de noite e de tarde Se você é mulher alicate Não adianta, ô palhaço Esse é o DJ NG Ô DJ, revelação Não corta a cabeça do meu pau